O que você faz com 20 centavos nos dias de hoje? Tão bonito, obrigado. Eu não devolvo mais, tá? Porque eu tô precisando pra comprar pirulito depois, porque eu não consigo comprar um pirulito, mas eu posso juntar dinheiros. Gente, como a Marcela não está aqui hoje, em sua homenagem a Marcela Andraus, eu vou fazer o pensamento do dia. Baidemi Lovato. Tão bonito, sempre sonhei com esse momento. Hoje é dia 1º de fevereiro. Começar o fevereiro bem, cheio de coisas boas no coração. E a frase de hoje, da nossa querida Dedê Lovato, é o seguinte. Nunca trate como Wi-Fi quem sempre te tratou como 3G. Mentira, não é. Sabia que era mentira. Claro que é mentira. A frase é verdadeira. Vamos lá. Quando demonstramos o nosso amor, o mundo nos abre os braços. Será que o mundo tem CC? Se ele abrir o sovaco, é bom ele botar um pouco de desodorante, né? O mundo nos devolve o que oferecemos a ele. Ofereça sua energia positiva e receberá o mesmo de volta. É impressionante como o amor pode acalmar qualquer situação. Mesmo que as outras pessoas se comportem de maneira tóxica e prejudicial, reagir com amor e compaixão é algo poderoso. Seja qual for o resultado, você vai dormir sabendo que agiu bem. Isso é tudo que podemos controlar. Objetivo? Demonstre as suas emoções hoje e mostre ao mundo quanto amor há dentro de você. Abraça e faça sorrir o máximo de pessoas que você puder. Vou dar alguns exemplos para vocês de como vocês podem... Cerebelo, por favor, vamos juntos. Vamos demonstrar o amor às pessoas com a sua câmera, assim, para mostrar para as pessoas. Começar com você, então, Kit, você que está aqui, vem cá. Nossa, que momento. Cerebelo, vem cá. Amiguinhos de programa. É seu junto. Abraça e estranho. Mentira, estranho não é legal abraçar. Abraça e estranho. Eu acho que você devia abraçar as pessoas. E você que quer abraçar a gente? Caco, ontem já foi suficiente para esse programa. Caco, ontem já foi suficiente. Eu vou ligar para o meu advogado. E você que quer abraçar a gente virtualmente e não sabe como, você pode entrar no Facebook e compartilhar a nossa live. Compartilha que a gente se sente abraçado toda vez que a gente vê um compartilhamento. Carlão. É verdade. Ixi. Não era para abraçar as pessoas. O que eu fiz errado? O pensamento do dia não é bom para o Caco, porque ele fica muito emotivo, né? Eu acho. É uma coisa que pega nele, assim, é uma característica dos piscianos isso? É, uma cara que... Gente, eles são assim, grudentos, alguma coisa. Eu vou abraçar o cavalo. Abraçando o programa, cuidado. Eu estou abraçando as pessoas pelo Twitter. Você está encoxando as pessoas pelo Twitter desse jeito. Eu estou abraçando as pessoas pelo Twitter do Twitter.